Vamos, Duda. Vou pra onde? Eu já tô quase dormindo aqui na plenitude. Olha, é tão gostoso. Você vem pra cá, eu tô falando sério. Vem pra cá, deita num reclinável desse aqui. Não, tem que vir pra conhecer. Aí você deita aqui, você fica cinco minutos. Você dorme. Juro, é verdade, você dorme porque é tão gostoso. É muito confortável. É muito confortável. É confortável demais. E é uma tecnologia... O mecanismo desse sofá é importado dos Estados Unidos. Certo. Você aciona ele apertando o botão e ele reclina totalmente. Certo. E todos os assentos do sofá reclinam. Você tem outros reclináveis aí, certo? Eu tenho outros reclináveis. Por que que esse aqui é um pouco mais caro? Por causa do mecanismo dele. Esse mecanismo, ele é bem elaborado, é um mecanismo extremamente sofisticado, que ele não cai pra trás, ele só corre pra frente e ele reclina totalmente. Então você faz assim, peraí, travamos. Aí você tem um dispositivo aqui, ó, aí você... É assim? Isso, exatamente. E quanto é que vai sair o... A peça, vamos dar o preço da peça de três lugares. De três lugares que é essa aqui. É. Todos reclináveis. Todos os três assentos reclinam. Tá. Ele em camurça italiana. Quanto? Por dois mil e vinte reais. Em três vezes sem juros. E você pode fazer ele com mais lugares, com quatro, com cinco, com seis lugares, em couro também. Quantos tipos de camurça? São vinte e quatro cores de camurça e cinquenta tecidos. O mecanismo é esse que tá aparecendo aqui. Esse aqui, ó, vai aparecer? É já. Vou até mostrar pra você aqui, ó, o mecanismo, como é que é, tá? Ó, tá vendo? Ele tá cru. Pronto. É isso aí. E aqui a gente mata, cobra e mostra o palco. Vem aqui que você vai conhecer o mecanismo que a gente usa, que é o melhor mecanismo do mundo. Quero falar sobre mais, sobre mais, mais. Esse aqui, ó, conjunto estofado, três, dois lugares, camurça italiana também, são mais de vinte e quatro cores. Agora, desembesteia e fala. Fala por isso aí. Esse aqui, nessa cor que tá aparecendo no vídeo, em azul, royal, a gente tem entrega em quarenta e oito horas. Ele custa novecentos e vinte e oito reais em três vezes sem juros. Repita o preço. Novecentos e vinte e oito em três vezes sem juros. Três vezes sem juros. Agora, dá um cento e oitenta, por favor, Edu. Aí, muito bem. Achou couro aí que você queria? Então, é esse aí. Esse daí é um conjunto estofado totalmente em couro legítimo, super atual o design. A gente tem também na cor branca. Na cor branca, que é o moda, ó. A última moda agora. Quanto? Um conjunto de três e dois lugares por mil setecentos e oitenta reais, em três vezes sem juros. De segunda a segunda, certo? Vocês estão abertos. De segunda a segunda, aberto nesse feriado de sete de setembro, das treze às dezenove. Larcenter, terceiro piso. Telefone meia, dois, 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 três, dois, nove, três, nove. Francisco Matarazzo, mil, trezentos e noventa e três, três, oito, sete, três, dois, dois, oito, nove. Teodoro Sampaio, mil, oitocentos e setenta e sete, telefone novo. Com telefone novo, oito, cinco, dois, oito, meia, três, um, estacionamento a cinquenta metros, na Fradique Coutinho. Vem pra cá. Está esperando, vem pra cá. Tchau. Tchau.